Música Aê São José, o grito, aê caramba! Vanguarda Mix está de volta! Em Porto Seguro, e agora vamos pra balada! Chegou o momento mais esperado, a micareta, hoje vai ter chiclete, vai ter tomate, a galera tá animada! Exatamente! Vambora, vambora! Expectativas pra hoje? A gente tá chegando na balada, assim, vamos ver como é que tá lá, né cara? Prepara o físico, tá em dia pra pular pra caramba? Claro, hoje só foi a base de água de coco, salada e sais minerais! Sabendo que você já pontuou aqui, já ficou com umas menininhas aqui, já aqui, né? A gente vai pontuando no caminho, né? Expectativas! Putz, pegar um monte! Ah, isso aí! Como é que é aqui, pegação total? Assim, eu não tô pegando ninguém, porque eu deixei o menino lá em Brasília, sabe? Falaram que cê beija mal, as meninas falaram que cê beija mal, cara! Propaganda enganosa, não beijo mal, não beijo mal! Como é que é os meninos aqui? Eles já chegam chegando, agarrando ou rola uma paquera, uma conversa? Não, eles já chegam pegando! Depende, tem uns que chegam agarrando, tem uns que se conversam! Primeira coisa é você não agarrar a menina! Nunca! Nunca, nunca! Ser carinhoso! Nunca você agarrar! Por que você diz carinhoso pra ela, assim? Tem que falar assim, seus olhos são bonitos, você é linda, de onde você é, assim, tipo... E aí, batata, ela vai te beijar! Claro, não, depende dela, né, cara? Tem que ter calma! Não é tão simples assim! Você tem uma qualidade, você tem que ser persistente! Persistente, persistência, perseverança! Isso é uma qualidade... Fala tudo, tio! Fala tudo, fala tudo! Tio, é o teu passado! Desculpa, desculpa! Fou com quantas meninas? Cinco! Cinco meninas? É um número pequeno, mas estava suficiente! Umas 15! 16! Perdi a conta, por quem pode segurar o paraíso! Agora, fala a verdade, as meninas aqui também fazem essa competição pra ver quem beija mais, ou é só homem que faz isso? Ah, eu não faço! Como é que um tímido se dá bem numa micareta? Você chega nas meninas? É difícil, hein? Muita vergonha! Às vezes, sim, mas bem difícil chegar! A mulherada tá chegando nos caras também, ou só eles que chegam? Não, só os homens! É chegar e agarrar logo, mas se eu for tentar conversar, eu caguei a gente, então... Não dá certo! Eu gostei do modelito! No série tem que fazer o quê? No série tem que cortar o negócio! Ritmo gostoso! Todo mundo feliz! Muita animação! É, a galera tá agitada, né? Dura esse lance do forró aí, esse negócio de axé, né? Será que todo mundo aqui gosta de axé? Vamos ver! Você gosta de axé? Adoro, velho! Você curte axé mesmo? De qualquer jeito! Eu curto é tudo, eu sou eclético, pô! Você coloca lá no som da sua casa, fica dançando? Pô, ensai até os passinhos! Sério? Lógico! Dá uma palhinha, dá uma palhinha de um passinho aí, velho, vai! Faz um passinho pra gente ver aí! Ah, lá, o axé, o axé! Você curte axé, velho? Rafael! Você gosta de axé? Gosto! Você ouve na sua casa, no seu quarto? Ouço! Bastante? Mais ou menos, mais ouço! Que banda que você mais gosta? Banda Eva! A gente fica dançando, aparece uma menininha ali, a gente vai dançar com ela e pronto! Chega dançando na mulherada, isso aí, é claro! Qual que é o intuito de vir numa micareira? Música! Fazão pra... Música, velho! Música, cultura, que a música tem a letra! Pra você! Oi! Você sabe como é que começou o axé como movimento na música popular brasileira? Não! Ah, sei ainda não! Tô descobrindo, tô descobrindo! Quando bate cansaço, faz o quê? Continua pulando! Continua! Para! Cansa de vez, tem que continuar! Pois é, isso aqui não acaba nunca, são três horas da manhã, meu amigo! Olha a animação disso aqui, a galera dançando aqui! É, mas tem um povinho que já pediu arrego, viu Jô? É, tô sozinho do sistema imunológico um pouco debilitado! Dá uma olhadinha ali naquele paredão! Olha a animação! Olha que beleza! Vamos conversar com a galera ali, vai! Vamos lá! Você tá aqui no canto porque tá cansado ou porque não curte tanto axé? Eu tô cansado! Não dá pra aguentar tanto tempo assim? Não dá, não dá! Já pediu arrego hoje? Três vezes! Não aguento mais! Tomate é chato pra caramba! As mulheres ficam ensandecidas, cansa a gente e tal! Eu fui no rabo, vim pra cá curtir chiclete, tomate, aí vou ficar pulando pra não ficar pulando sozinha, tive que sentar aqui! E agora, como é que faz pra descansar, pra repor as energias? Ah, chegar em casa a gente tem que tomar um pó de guaraná e dormir, né? Dormir até meio dia! Sarjeta! Sarjeta, velho! Você tá na sarjeta? Estamos na sarjeta! Tô pulando desde as seis da manhã! Eu só não queria ir sozinha, tô esperando alguém aqui, né? Aí, ó, parceiro! Vamos aí, ó! Quatro horas que eu não durmo, cara! Tem quarenta e oito horas que eu dormi só duas horas e meia, velho! Agora, micareta, entendeu? Não, peraí, só um acessório! Dez reais, compra pra mim! E ela ainda ganhou do Douro da Paz! Tá tudo errado! Que bonito! Tira a mão do rosto! Sabe o chão! Toro! Paris, chapéu! E a vestibular do poder! Que bonito, morra! E tá acabando a micareta, minha gente! O Vanguarda Mix também! Que droga, eu queria ficar mais! Não dá pra ir embora daqui, gente! Acredito nisso! Olha aí, quase quatro horas da... Não, quase quatro horas? São quatro horas da manhã! Como é que fica aqui, velho? Galera, não arreda pé de jeito nenhum! Isso porque eles vão ficar uma semana aqui! A gente só ficou dois dias! E tamo já, Giovanna, já falando, vamos! Eu tô com um grimp! Ai, meu pé! Tô gripada! Tô toda tacada japonesa aqui! Não, imagina só! Ontem show, hoje micareta, amanhã micareta da Ivete! Sol na cabeça, o dia inteiro na praia! Nossa, como é que eles aguentam? Vai em passeio, passeio sensacional, que a gente fez hoje de escurna, tudo direto! Não, mas eu ficaria aqui! Dorme nada! Eu ficaria! Impressionante! Ficaria? Na boa! Simples, com certeza! É só convidar! Que espetáculo! Mas eu gostaria, antes de terminar o programa, de fazer uma revelação pra vocês! A gente gosta sempre de compartilhar tudo o que acontece no Mix! O nosso querido Carlinhos, nosso cinegrafista, nosso lindo paraguaio, ficou comigo no quarto essa noite, essa madrugada! Acordei hoje de manhã, 9 horas da manhã, toda atrapalhada, sabe que eu não presto de manhã? A hora que eu levanto da cama assim... Como ele estava no espelho? Com o bracinho, se olhando no espelho, de sunguinha, com o bracinho assim, ó... Cantando! É beautiful girl, beautiful girl, Carlinhos, por favor, o povo do Mix quer saber, verdade ou mentira? Confirma, confirma! Talvez! Ah, talvez! E tem a Madonna! A Madonna, gente! Um trechinho da música da Madonna, por favor! Like a birthday! Like a birthday! E Porto Seguro vale tudo! Esse é o nosso asco! Gente, se Deus quiser, vão convidar pra gente fazer mais uma viagem dessa! Valeu muito! Vocês vão estar aqui com a gente de novo! Beijo, bom final de semana! Valeu, valeu, valeu! São baianos, não? Alguém aqui é da Bahia? Não, não tem cara, não! Eu tô brincando! Ai, Nilson! Vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos pegar ele! Não dá pra eu correr! Não dá pra eu correr! É com o meu Deus! 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 É com o meu Deus!